Música Olá, meu nome é Raquel Farsioli, ciclista da Pedal Power e moradora daqui da região de Olambra e esse foi só um giro para te deixar com vontade de conhecer a Rota das Flores. A primeira rota de um projeto de ciclorrotas CCR, um projeto super bacana do grupo em pró de nós ciclistas. E essa linda rota será inaugurada amanhã, sábado, dia 11 do 12, às 8 da manhã aqui em Olambra. Eu vou pela ciclorrotas CCR. E você, como você vai? Música Música